Meus caros amigos, eu sou o Tichin e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje nós vamos ver o novo campeão já lançado no PBE O 7, é isso mesmo, o 7, o chefe Ele já está lançado no PBE, é um campeão recente Possivelmente você já deve ter visto em algum canal, no Twitter, em algum lugar Eu demorei um pouquinho pra trazer ele aqui pro canal, mas eu quis trazer pra dar as minhas primeiras impressões Ver o campeão pela primeira vez, ler suas habilidades, ver como funciona E falar um pouquinho mais do que eu acho Se vai ser top, se vai ser jungle, do que vai ter que buildar, do que não vai ter que buildar Como é que são suas habilidades em questão de dano físico, dano por vida e etc, beleza? Então, se você é novo no canal, já deixa aquele like, já se inscreve Não se esquece que eu estou fazendo live todo dia lá na Nimo Nimo.tv barra Tichinha 2 E claro, se você estiver querendo dar um presente de Natal pra alguém Querendo comprar um equipamento pra você A Logitech tá dando desconto Se você usar o cupom Tichinha, você ganha 10% de desconto em qualquer produto na Logitechstore.com.br Eu vou deixar o link na descrição pra você poder usar e abusar, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo Vamos lá então galera, estou aqui já no servidor de treinamento dentro do PBE, né? O PBE é o servidor de testes aí da Riot Games e o 7 já lançou Eu estou primeiramente com a skin dele Mecha Que é a linha nova de skins Mecha, né? Que vão sair Então ele vai receber essa skin É uma skin muito bonita Tentando mostrar pra vocês os taunts dele aqui, ó O CTRL 1 dele CTRL 2 dele também, chegando Ele faz aí um pouco de academia E a risada dele É um campeão bem diferente, né? Um campeão que parece ser mais porradeiro Muito melee Vamos lá Eu estou com o jogo do PBE em português Geralmente quando o jogo do PBE em português Ele dá alguns erros e algumas coisas Principalmente em legenda de habilidade Mas nós vamos tentar fazer tudo certinho pra vocês Já coloquei o campeão level 18 Montei uma build aqui, sei lá Comprei qualquer item que estava ali na loja Só pra gente dar aquela testada marota Já que a gente joga lagado, né? Aqui no PBE Ousadia da arena Mão pesada Os ataques básicos de 7 Alternam entre um soco com a mão esquerda E um soco com a mão direita Sempre iniciando com o soco com a mão esquerda A velocidade de ataque dele aumenta A velocidade de ataque dos ambos os socos Então quanto mais velocidade de ataque Ele vai ficar boxeando lá O soco com a mão esquerda Causa um dano normal O soco com a mão direita Eles são mais rápidos E causam dano físico adicional Isso é muito forte Muito importante você saber Coração do Homem-Fera Eu ia falar o Toro Stark Coração do Homem-Fera 7 ganha 2 de regeneração de vida adicional A cada 5% de vida perdida Então vai perdendo vida Vai regenerando mais vida O que dele é a pancadaria Não tem nada exemplificando aqui Mas quando você ativa Os punhos dele ficam energizados Então possivelmente o próximo ataque dele Vai ser um super soco aí Que vai causar bastante dano A gente não sabe ainda Deve escalar com dano físico Mas a gente não sabe ainda Se é dano verdadeiro Se não é O que que é né O W dele é o Casca Grossa Tá aí ó Passivo 7 armazenas 100% do dano sofrido Como ousadia Até o limite de 2.523 Que é 50% da sua vida Que no caso eu tenho 5.000 de vida Então por isso que é 2.523 Mas geralmente vai ser 50% da vida A ousadia decai rapidamente 4 segundos após sofrer o dano Então ele vai apanhar Vai carregar essa mana dele Chamada ousadia E aí quando você ativa 7 difere um soco gigantesco Em uma direção Consumindo toda a ousadia Pra causar 160 de dano Mais 38% Dessa ousadia gasta Como dano verdadeiro A todos os inimigos na linha central Inimigos que não estiveram na linha central Sofrem dano físico Essa linha aqui Tá vendo É isso aqui Aqui toma dano físico E aqui E aqui dos lados Toma dano Quer dizer Aqui toma dano verdadeiro E aqui dos lados Toma dano físico Interessante O E dele é o Quebra crânios Nossa parece o Quebra crofris A habilidade mais difícil De falar do jogo É da Vai Que chama quebra cofris Vamos lá Quebra crânio 7 faz os inimigos De cada lado Se colidirem um contra os outros Causando 170 de dano Mais 157 de dano físico E o dano também é dano físico Lembrando né O dano pode ser dano mágico E escalar com dano físico Ou pode ser dano físico E escalar com dano mágico O dele aqui é O 170 é dano físico E escala com dano físico Escala com dano de ataque No caso né E reduzindo a velocidade deles Em 50% Por 0.5 segundos Se 7 agarrar ao menos Se 7 agarrar ao menos Um inimigo de cada lado Todos os inimigos São atordoados Então Ele puxa assim ó Vrou Vrou Vamos saber Ultimate do 7 Peso pesado Ultimate 7 agarra um inimigo Carregando para frente E arremessa para o chão Nossa É igual da Vai Todos os inimigos Próximos ao impacto Sofrem 400 de dano Mais 134 de dano físico Aí de dano de ataque No caso Mais 60% Da vida adicional Do inimigo agarrado Meu É muito forte Então Ele dá Todo esse bônus de dano Mais 60% Da vida adicional Do inimigo agarrado De dano físico Claro Tudo de dano físico E sofre redução De velocidade De movimento De 99% Por 1 segundo Meu É um slow eterno Quanto mais longe Os inimigos estiverem Da área onde o 7 aterrissar Menos dano Eles irão sofrer Como assim? Não entendi Quanto mais longe Os inimigos estiverem Da área onde o 7 aterrissar Ah tá Se ele jogar o cara Pra muito mais longe Do que ele Tá Entendi Eu acho Então assim Ele é um campeão Por enquanto Que ele tem Só dano físico Não é nada de dano mágico Só dano físico E tudo escalando Com poder de ataque Com dano de ataque Então Fazer itens de dano de ataque Devem ser bons Ele tem uma habilidade Que dá dano baseado na vida Ele tem a habilidade Com dano verdadeiro Ele tem a habilidade Que dá atordoar Ele tem a habilidade Que dá mais um CC Que é esse aqui Que agarra Ainda dá Que é ultimate Dele Ou seja Me lembra muito Me parece um pouco Havaí Mas me lembra muito Um campeão que vai ser jogado Lá na rota superior Sabe Com um Darius da vida No estilo De um Darius da vida Um campeão Aqueles Bruiser Que ele é tanque Com muito dano Os lutadores Chegam pra luta Pra acabar com a linha de trás Até mesmo pra ajudar No pio ali Dos atiradores Dos magos Me lembra muito Um campeão desse estilo Eu vou colocar Os bonecos ali Os Como é que é o nome Os alvos inimigos E vou testar as habilidades Pra mostrar pra vocês Vamos lá Fazer sofrer um boneco Boneco alvo Boneco alvo Vamos lá então Primeiro A passiva dele Beleza Soco a mão esquerda Soco a mão direita Soco a mão esquerda Soco a mão direita Soco a mão esquerda É normal Soco a mão direita É dano adicional Beleza Que dele Então O nosso pancadaria Aí ó Ativou Ah é um super socão mesmo Ó 300 400 300 400 Ativou o que? 700 600 Os dois socos Vão com bônus Ah Os dois socos Vão com bônus Interessante Interessante Deixa eu aumentar A attack speed dele Pra ver uma coisa Colocar aqui ó Quando eu tenho 2.36 Meu amigo Olha isso Nossa Ele quebra muito Ele estoura muito rápido Eu pressionei o ataque Como é que? Eu tô com uma attack speed Com guinso Coisas que você não deve fazer Né? Na ranked Por exemplo Não deve ser essa build A build dele A build dele deve ser Com Sei lá Uma build bem parecida Pra sei lá Força da trindade Com Algum item de defesa Você pode até fazer a coraça Você pode fazer Sei lá Algum item focado Pra defesa Uma esterac da vida E etc Bom W dele Casca grossa Ele tem que apanhar né O casca grossa Vamos ver se ele Apanha aqui Como é que funciona Ó Tá subindo aqui embaixo Né? Ó Ah Mas depois de 4 segundos Ele já volta Ah Entendi Então ele tinha que apanhar bastante E ele devolve o dano Ainda no verdadeiro Beleza 189 Diminuiu Será que se ele apanhar pra torre Vai melhor? Ah Show Errei o dragão Ninguém viu Beleza Então o W dele é isso Um socão Que vai acumulando né Conforme ele vai apanhando E devolve em dano verdadeiro O E dele é aquele que ele puxa E se acerta os inimigos dos dois lados Ele dá Atordoar É É muito legal Ah tá Se ele puxar os dois do mesmo lado Não faz nada Agora se ele puxar um de cada lado Atordoar Meu Então dá pra fazer umas jogadas da hora com ele Né? Que você tipo Fazer Sei lá Flash Olha lá mano Atordoou Meu Sou muito bom de 7 Meu E aí em área E vamos ao ultimate dele Deixa eu fazer surgir um outro boneco aliado Porque eu já fiz uma besteira aqui Aperto o R Agarrou Pá Jogou lá longe Deu dano Ah interessante Agarrou Jogou longe E deu dano Agarrou Jogou longe E deu dano Ah mas eu não tô entendendo Dá tudo 400 de dano Ó 486 450 500 Ah ele Meu Ele passa terreno Olha Cara e dá pra dar insect com ele né Dá pra você gankar com ele assim Puxar o cara Flechar e puff Jogar pro outro lado da torre Ah interessante Sei lá Você vai gankar bot aqui assim Né Você vem Você vem da lane Ele não tem nenhum dash Nem nada né Então ele é um campeão lento Mas tá aqui Pá Esperando Aí você passa aqui pela área de fumante Pá Não sei o que O cara tá aqui assim Aí você pega e Flash e o Pá Pá Entendeu É É Interessante Interesting Interesting Digamos assim Cara no momento Minhas primeiras impressões Dele Que parece que vai ser um campeão Forte Em questão de Números Ele me parece um campeão De stats Dentro do jogo Muito bons Né Você tem O W dele Que vai estar 50% da vida dele Ele vai apanhar Então assim Um campeão faz linha de frente Se ele construir vida Esse W vai dar ainda mais dano Porque vai dar Sabe A vida máxima dele Vai devolver em ousadia Então vai ser Muito forte Então Constrói dois itens de vida Faz ele ficar tanque Faz ele fazer linha de frente Apanhar 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 E puf Soltar esse dano verdadeiro Em todo mundo Cara Se ele conseguir dar Sei lá 500 de dano 400 de dano Nesse W É dano verdadeiro É dano que ignora a armadura Ignora a resistência mágica Ignora tudo Sabe Pega na vida direto Então é muito forte O E dele É uma grande habilidade Que dá um controle de grupo Que puxa E dá Além desse puxão Que já é um controle de grupo Dá uma tordoar Que também é um controle de grupo Muito forte O Q dele Vai ajudar ele A limpar A ganhar um x1 Talvez usem ele na selva Porque o Q dele É bem forte Para Cooldown baixo 3 segundos de cooldown E Ele dá bastante dano Em alvos únicos Para quem sabe Fazer a selva O que eu achei de ruim É que ele na selva Não vai ter gank Ele é muito lento Para gankar Como é que você vai gankar Com um campeão desse tipo Né Ele está com muita cara De top laner Ele está Quebra crânio Ele está com muita Muita cara De top laner E o ultimate dele E o ultimate dele É o gap closer O único jeito Que ele tem como chegar Além de dar muito dano Tudo também baseado Na vida adicional Do inimigo agarrado Tudo baseado Na vida também É o único gap closer A única maneira Que ele tem de agarrar Chegar do lado de alguém Para depois poder usar o seu E Para depois poder usar o W E até mesmo a pancadaria Então assim Minha primeira impressão É que eu curti Ele é bem diferente Dos outros campeões Me lembra um pouco a Vai Claro o Q da Vai Ajuda demais ela chegar Por isso que ela é muito boa Na selva Estou achando que ele será Realmente top laner Gostei dos stats Do dano adicional Que ele ganha Nas habilidades Mas ainda acho Que ele pode pecar Um pouquinho Aí em gap closer Tudo bem Ah mas Sei lá O Garen Não tem? Tem O Garen tem Valoridade de movimento O Garen tem maneira De chegar O Darius tem como puxar A maioria dos campeões Hoje em dia Eles tem coisas Para fazer isso Tudo bem Ele também tem o E dele Para puxar Então quem sabe Fazer ele no top Com agilidade nos pés Para ter velocidade de movimento Dar um hit Ter velocidade de movimento Poder chegar Ou até mesmo de conquistador Já que ele vai dar muito dano Com o Q Para recuperar a vida Bom Sei lá A gente vai ver os profissionais Jogando aí E a gente vai tentar Entender melhor Como funciona o 7 E vocês aí Curtiram aí o 7? Curtiram esse novo campeão Que está no PBE? Querem que eu traga Uma gameplay dele Aqui Jogando No PBE É meio lagado né Mas jogando Tentando ver como funciona Realmente ele em lane E etc Fazendo build diferente E tudo mais Se vocês quiserem Deixem aí nos comentários Beleza? Muito obrigado por terem assistido A mais um vídeo O canal está voltando direto Então deixa o like Se inscreve no canal Compartilha aí com seus amigos E mostra para aquele monotope Que ele tem um novo campeão Para jogar no League of Legends Muito obrigado E até a próxima galera Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau